Estamos aqui ó, na feira, com essa figura ilustre, eu queria deixar registrado nesse vídeo que estamos no primeiro de setembro, compadre, e não é... De 2018! 2018! Isso! Não vai ser mais esse ano que o Edson Porto vai bater as botas Ih, ganhei mais um ano! Com chuva e tudo, ganhei mais um ano! E setembro começou com chuva, por quê? Porque as flores vão vir lindas, carregadas, perfumadas, coloridas, para eu tirar muitas fotografias!